Bom, galerinha, estamos quase acabando o Pokémon XY, né, infelizmente Mas, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, velho Que se esse vídeo aqui chegar a 15 mil likes até o próximo vídeo de Pokémon XY Eu vou fazer o final todo do Pokémon XY em um vídeo só, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal Se inscrever no canal e ativar o sininho, beijo, galera E é isso aí, beleza? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ah, eu já não aguento mais derrotar eles, eles sempre voltam O que a gente faz, meu tio? Ai, meu Deus do céu Tu quer fazer o quê? O que você acha que a gente pode fazer? Eu não sei, mas o pessoal não chega Será que todo mundo meio que ficou com medo e não quer vir pra cá? Eles estão batalhando em outros lados Todo mundo tá acontecendo isso, então Existem vários lugares que eles estão batalhando Só que a gente tem que derrotar a cabeça disso tudo O líder de tudo Ai, mas eu não sei o que fazer Ele só tá ficando cansado aqui Mas, ah, vamos tentar Ficar mais um pouco Olha isso Não para de vir um Pokémon Não para, não para Ai, meu Deus Olha o ginásio da Bonnie Tudo destruído Tudo, tudo, tudo Eu quero saber onde que tá a Bonnie Calma Vamos testar o negócio, meu tio Vai, vamos Ó, tem um Gengar aqui Será que você consegue derrotar ele fácil? Eu tô tentando ver um plano sobre o Gengar Ó, esse você derrotou fácil Mas aquele Você demorou pra derrotar ele O outro lá Ele era muito forte Então Eu tenho uma ideia O que? Sabe o meu tio? Sei Ele é que nem eu, né Já que eu tenho um ponto fraco com Pokémon Fantasma Que nem o Gengar Uhum Das sombras A gente podia fazer isso contra ele Hum, mas Ele tem um ponto fraco? Se ele é que nem eu Com certeza ele tem um ponto fraco Meu Deus É verdade E se a gente capturar um Gengar E um Um Tiranitar Porque ele é um Pokémon Dark também Só que temos que deixar ele muito poderoso Ai, meu Deus do céu Ah, eu queria saber que tipo de ataques ele vai usar Se ele vai usar mais ataque psíquico Porque você sabe quase todos os ataques do mundo Ah, eu tenho certeza que ele tá usando esses Pokémon Pra absorver poder pra ele mesmo Por isso que a gente não pode ficar lutando contra esses Pokémon Acho que a gente só tá ficando cansado aqui Sim Ai, a gente não pode deixar a cidade ser destruída também Mas também não podemos deixar ele vencer Olha isso Os Pokémon deles são tão, tipo Sei lá Que eles até entre si Eles ficam lutando Sim Ai, meu Deus do céu O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Calma, 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 calma Você acha melhor isso mesmo? Ir atrás de um Gengar? Sim E temos que ter um muito poderoso Conosco Mas você acha que isso pode ser a fraqueza dele? Pode ser que a gente ganhe dele? Pode ser Mas eu queria usar você contra ele Você pode usar eu e o Gengar também Ai, meu Deus do céu Meu, o que a gente faz? O que a gente faz? Tá, vamos então atrás desse Gengar Você tem ainda Pokébolas? Eu tenho, eu tenho Nossa, eu tenho só quatro Meu Deus do céu Temos que usar tudo Que a gente tem Pra poder pegar Ai, que droga Esse cara me irrita muito, sabia? Tá, eu vou pelo outro lado da cidade Que lá tem floresta Tudo bem Tá, e se a cidade for destruída? Não pode deixar a cidade sem nada Muita gente vai morrer Se for acontecendo isso Ai, calma, calma, calma Tudo vai dar certo Ai, meu Deus do céu Tá, Arceus podia vir ajudar a gente, né? Meu Deus do céu Arceus disse que tá ajudando como pode Mas não sei como Por que que ele não desce? Por que que ele não vem até a gente? Pra ajudar a gente? Talvez Arceus quem está Tirando alguns Pokémons do Feitiço Mental do Mewtwo Ai Esse cara me irrita muito Muito, muito, muito Só queria derrotar ele, sabe? Deixar ele Que droga Só que não adianta a gente ficar derrotando só os Pokémons dele A gente tem que ir atrás dele Dele, dele mesmo Corte a cabeça e o corpo definhará Por isso mesmo a gente tem que derrotar ele Sim Ai, que droga Que cara irritante Tá Se eu não me engano O Gengar Tem bastante Gengar Naquela floresta Tem algum castelo Alguma coisa assim Mal assombrado Ai, não Eu não conheço nenhum Ai, meu pelo céu Calma Vamos tentar achar, vai Se eu não me engano Não existia há muito tempo atrás Um castelo Que seu pai Invadiu E tinha um Gengar Muito poderoso lá dentro É verdade Mas Como é Como é que era o nome? Era Como é que era o nome daquele lugar? Ai, agora eu esqueci Que lugar? Era um lugar que Que tinha muito fantasma Nessa cidade Ai, eu não lembro o nome também Ai, que droga Mas tá Vamos tentar achar aquele Gengar então Tudo bem, vamos Ai, a gente não encontra nenhum lugar Meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma Eu tô sentindo algo O que foi? Parece que tem um moreador aqui Mas não tem ninguém Aqui dentro? Sim Eu sinto alguma coisa aí dentro Uma energia muito forte Mas isso daqui é um ginásio Pokémon, não é? É, mas ele tá meio surrado Meio velho, né? Meio abandonado Não sei Ai, meu Deus Tem uma cabeça ali Ai, eu não vou entrar ali não Eu não vou entrar ali não Calma, calma, calma Calma Ai, eu não vou entrar ali não Eu não vou, não vou, não vou Ai, que lugar esquisito Entra A gente tem que fazer de tudo Ai, tem Pokémon faltado Tem um Hunter ali Ai, meu Deus Talvez esse Pokémon Seja Ai, meu Deus do céu Que lugar esquisito é esse? Por que que tá tudo abandonado aqui? Estranho, muito estranho Mas Ai, para Ai, aquele Hunter tá me assustando Meu Deus do céu Tipo, lutar contra o Mewtwo é de boa Mas Não é Pokémon fantasma, não é não? É, mas a gente tem que Se juntar a eles Para derrotar o Mewtwo Ai, eu tenho um Hunter lá fora Meu Deus Por que que será que tudo isso aqui é abandonado? Será que O treinador daqui abandonou esse ginásio? O que que aconteceu? Eu acho que Esses Hunters são Talvez uma Forma do Treinador Hã? Que morreu Então quer dizer que o treinador Que tava aqui, ele morreu? Sim Ai, ele ficou abandonado Ninguém cuidou Ai, meu Deus Ai, eu te entendi Ai, eu te entendi Ai, eu te entendi Ai, meu anjo Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Que lugar esquisito, tá Tem um Hunter Eu quero o Gengar, mano Eu quero o Gengar Ó, Hunter, Hunter Eu sinto um Gengar Mas ele sumiu Ai, meu Deus do céu Será que Ai, ele pode estar Zoando a gente também Tá, ai Tem um monte de Hunter aqui Ai, mas eu vou capturar o Hunter mesmo Ele vai evoluir pra Gengar já já Sim Ai, deixa eu ver que Ai, eles tão Ai, tá Ai, mas Eu tenho só Eu tenho só 4 Ultra Ball Eu não vou gastar a Master Ball nele Tem que usar Tem que usar Tem que usar Não, não Ah, Master Ball não É uma Master Ball Temos que pegar Ai, eu não vou usar a Master Ball nele Vai, vai, vai Ai, a gente precisa Ai, tá Parece que esse é forte Porque Ele tirou bastante Sua vida Mesmo não sendo Evoluído ainda Ai, certeza Que você quer que eu gaste Uma Master Ball no Gengar No Hunter? Com certeza Com certeza Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que eu tô fazendo isso Eu não acredito que eu tô gastando Uma Master Ball no Hunter Vai, vai Ai, capturei Desculpa, Raul, de usar a Master Ball Mas Ai, tá Ah, capturei Ai, meu Deus Vamos treinar bastante agora Temos que treinar ele Muito, muito, muito Deixa eu ver Dá uma olhada de novo Ver se não tem nenhum Gengar mesmo Gengar sumiu Ele Eu senti ele Mas parece que ele sumiu Ai, eu vou sair desse lugar Esse lugar me dá calafrios Eu vou embora daqui Ai, meu Deus do céu Tá Agora a gente já tem um Hunter A gente só precisa evoluir ele agora pra Gengar Sim, vamos treinar um monte ele Tá, vamos lá então Você ainda tem aqueles teus doces Você já deu tudo, né? Ah, eu já usei tudo Que droga Ai Ai, meu Deus Tem um Mega Venossauro ali Meu Deus Seria uma boa também, né? Deve ser o Exército Vamos tentar derrotar ele Será? Ai, meu Deus Pode ser que sim Olha isso Meu Deus Olha esse Pokémon Deve ser do Mega Mewtwo Meu Deus Eu consigo Eu consigo Ele é no level 120 Meu Deus Olha isso Caraca Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vai, vai, vai Boa Boa, 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 boa Ai Boa, 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 boa Tá, vamos sair daqui Que esse lugar me dá calafrios Meu Deus do céu Tudo bem Vai, vamos embora daqui Vai Mais um Mais um do Exército dele Tá, vamos ver se a gente consegue O Power Hunter agora Pra ele evoluir Ele tem que evoluir Tá, claro Vai, Mewtwo Você tem que derrotar esse Mega Charizard Ele é muito forte Vai, 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 vai Boa Boa, boa, boa Agora usa o ataque de recuperação Eu devia derrotar só Eu devia derrotar só com o golpe Isso então quer dizer que eu não sou ainda Palio contra o Mewtwo Ah, mas ele é muito forte também Esse Mega Charizard Tá, derrotamos Derrotamos, beleza Beleza E o Hunter ainda não evoluiu Ai, que droga Se esse não é o exército principal dele Imagina o exército principal dele Sim, meu Ai, meu Deus do céu A gente tem que O pai Esse Hunter A gente tem que evoluir ele Ai Por que ele não veio o Gengar já Meu Deus do céu O Gengar estava lá Só que ele sumiu Ai, mas ele não Ai, que droga Eu já vi Eu já estudei na escola No Pokémon Sobre o Gengar E eu tenho um negócio Que pode ser muito útil O que? O Gengar Ele consegue deixar dormindo Sabe, o Pokémon Se a gente deixar O Mewtwo dormindo Será que é possível? Nossa Mas o bloqueio mental dele É muito poderoso Não sei É, mas Pode ser possível Nossa Se der certo Isso vai ser muito bom Verdade Tá, mas a gente tem que Transformar ele em Gengar Ele em Hunter Não vai acontecer nada Muito bom Muito bom Ai, tá Vamos continuar Vai Existe alguma evolução A mais Que o Gengar? Sim Eu acho que tem O Mega Gengar Mas Acho que é Meio impossível A gente conseguir fazer O Mega Gengar Em tão pouco tempo Sabe Aham, eu entendo Ai, mas tá A gente tem que evoluir Esse cara logo Ai, meu Deus do céu